Presidente Cláudia Prudêncio, presidente Tiago, cumprimento todos da mesa, meus colegas advogados, conselheiros aqui presentes e a quem nos ouve no YouTube. Falar de si, para mim, é uma dificuldade. Eu costumo usar tribuna sempre para falar de um processo, para falar de alguém. Então, vou tentar, dentro dos três minutos, exercer de forma plena esse direito que me foi franqueado. Advolgo na área trabalhista com muito orgulho, e só na área trabalhista há 25 anos, um pouco tempo de estagiário também, e me orgulho muito de toda a vida profissional, de tudo o que fiz ao longo dessa minha carreira. Por 20 anos, dedico meu tempo e divido a minha alegria de vida com colegas aqui dentro da OAB. Entrei na OAB para aprender e não saí mais aqui de dentro. E fiz isso e faço isso ainda com muito amor. Exerci, meus colegas, com alguns de vocês aqui, várias gestões como conselheiro, como integrante de TED, assumi algumas funções de representatividade da OAB perante a minha classe de advogados trabalhistas. Fiz isso também em nome da Associação Catarinense de Advogados Trabalhistas, que presidi. Fiz isso também em nome da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas e sempre tentei e consegui, com toda a tranquilidade, dizer isso a vocês, pautar a minha atuação de forma extremamente profissional. Sem lados, a advocacia trabalhista tem uma divisão que é da sua origem, empregado e empregador, mas a nossa atuação profissional tem que ser pautada pela advocacia, pelo olhar do advogado. E é esse olhar do advogado que, se puder contar com a confiança dos advogados de Santa Catarina, pretendo levar para o Tribunal Regional do Trabalho. Eu tenho uma experiência familiar em casa com a magistratura. Entendo que a representação do advogado pelo quinto, apesar de todas as opiniões, algumas não muito favoráveis a esse instituto, deve fazer com que coloquemos dentro do tribunal o melhor que a advocacia pode ter dentro dos seus quadros. Temos candidatos aqui, todos eles, com muita capacidade de exercer esse mistério. E eu rogo a vocês e peço a vocês, os que me conhecem, aqueles que não me conhecem, que possam ter minha certeza de que, se for para o tribunal, continuarei sendo o mesmo advogado do ponto de vista de receber e tratar os problemas da advocacia, óbvio, agora dentro dos ditames da lei e das normas legais. Obrigado.